Bom dia minha gente, 10 horas e 55 minutos, estamos começando mais essa edição do programa da comunidade, para você que está aí na zona sul, zona leste, zona norte, zona centro-sul, zona centro-oeste, a gente está aqui já esperando pela sua ligação, esperando pela sua participação pelo nosso WhatsApp, eu vi o Josemar correndo ali, entrando ali rapidamente, para ficar ali na frente do computador, estou só de olho em ti, viu Josemar? Ivan Nascimento neste momento, senta na cadeira, vai pegar o rádio, não vai fazer nada para mim, não vai mandar nada para mim, um beijo, alguma coisa assim, a gente fica aqui de olho, pega ali Carlinhos, com a 2, pega ali o pessoal ali, pega ali na 2, o pessoal ali trabalhando, ó, o que está na parede tem que se esconder, viu? O que está na parede se esconde, vai para lá, isso, vai para lá, vai para lá, que não pode aparecer, ouvindo alto e claro diretor, olha aí você que está acompanhando o programa da comunidade, todo mundo está ligadinho ali, já preparado por você, dá um oi, vai lá, está ligado já Ricardo, eu não vejo essa história não, vai lá, vai lá, olha aí ó, diretor Ivan Nascimento, esse é o Josemar correndo aí, é o pessoal que faz o programa minha gente, você que acha aí, é, ele estava correndo e sentou agora, o Josemar é o cara que está administrando o nosso WhatsApp, ok? Ele que deixa passar aquelas mensagens todas ali pedindo para trocar o pessoal aqui, né Josemar? E olha só, esse pessoal que você viu aí é o pessoal que faz o programa, eu sou só a ponta do Oswaldo, eu estava conversando ainda agora, ainda pouco com eles ali ó, é um rolo enorme assim, eu sou só a pontinha, o pessoal que está atrás é que faz o programa. Vamos lá, você que está aí do outro lado, não se esqueça, é para mandar o que diretor? Você está em casa, acorda triste, esperando aí a tampa da sua panela, a metade da sua maçã, da sua laranja, não sei qual é a fruta que você gosta, mas você não está se achando assim... Ah, não pode falar não a panela, deixa eu ver o que mais, só a tampa, a tampa da laranja pode falar? Pode, a banda da laranja, a metade da laranja, a banda da laranja, a banda da maçã, ou do nosso caso aqui, do nosso cupuaçu, a metade do nosso cupuaçu. Você está querendo arrumar um namorado, mas está achando que o cabelo não está legal, não acerta a maquiagem, não está com a roupa adequada, a gente vai resolver esse problema para você. Você que está procurando o amor da sua vida, ainda não encontrou e acha que não encontrou esse amor da sua vida por causa do visual, não se preocupa que a gente vai resolver para você o problema. O que você faz? Manda uma mensagem, um vídeo ou uma foto para o nosso WhatsApp 991-537-959 que a gente vai escolher aquela pessoa que está procurando a metade da sua vida, o par, o parceiro, companheiro da existência. Então você manda a sua foto, manda o vídeo e pede ajuda do programa da comunidade que a gente vai resolver esse problema para você. Vai dar aquela arrumada no visual para você achar um namorado ou uma namorada, viu? Vale tanto para o homem quanto para a mulher. Então fica atento aí, já vai logo participando. Ah, eu estou muito arrumando, eu estou acabado, não estou conseguindo arrumar namorada, não estou conseguindo arrumar namorado porque eu estou acabado ou acabado e aí eu quero arrumar o cabelo, arrumar o rosto, arrumar a roupa, dar um jeito em tudo. Deixa que a gente faz isso para você. Então manda a sua foto ou um vídeo para o 991-537-959 que a gente está aqui. O Josemar já está ali esperando. Josemar está lá esperando já pelo seu contato, pela sua foto, pelo seu vídeo. Fica esperto, hein? Isso é uma das surpresas aí que virão pela frente. Fica atento aí você que está do outro lado. Estão tirando aqui as minhas observações, olha. Fazendo aquele apresentador, né? Cheio de papel. O pessoal fala, me manda logo esse beijo cedo, minha gente, para eu botar aqui para sair bonitinho aqui no nosso TP, mas não, me entrega aqui, no último minuto, sai desse jeito. Mandar um beijo para o seu Osvaldo e para a Dona Sebastiana que são o sogro e a sogra, os sogros da nossa querida Sandra, que é quem faz a minha escova todos os dias, olha aí, dá um grau aqui atrás, entendeu? Ela que faz, a Sandra, entendeu? E ela tem o sogro e a sogra, que é o seu Osvaldo e a Dona Sebastiana que não perdem o dia do programa da comunidade. Quero mandar um beijo também para a Dona Etelvina da Silva Menezes, que é a filha do nosso amigo de trabalho Geraldo Barbosa Geraldo. Um grande beijo e um grande beijo para a Etelvina da Silva Menezes, que está fazendo aniversário hoje, está fazendo aniversário hoje. E no WhatsApp o Ivan Nascimento está me trazendo que o Darcy Loureiro, é aniversário? É diretor, é só beijo. O Darcy Loureiro está pedindo um grande beijo, pedindo beijo pelo 991537959. E o nosso querido Lobinho, que comanda a nossa Rádio Web, junto com o Emi Fadu. Lobinho, meu filho, grandes beijos. Está fazendo aniversário hoje, espero aquele pedaço de bolo, porque de todos os bolos que eu já pedi por aqui, o único que caiu na minha rede foi o bolo da nossa querida Mônia Ribeiro, que trouxe, assistiu o programa de manhã quando foi a tarde, já estava com o bolo aqui na mão. Então Lobinho, estou de olho em ti, hein? Traz logo esse bolo aqui para eu dividir com a equipe. Tem mais beijo também, por favor, meu querido, meu bodozinho da minha vida. Vem cá, bolozinho da minha vida, razão do meu viver, minha existência. Vem cá, minha coisa pequena, morena. Vem cá. Muito obrigada pelo agora, tudo combinado, minha gente. Agora, agora já está na sua mão aí. Muito obrigada, é um bom dia. Tem muito destaque hoje no Agora, no jornal impresso, e daqui a pouco também o Agora preparou várias matérias e pintinhas, né? E pintinhas, né? Nesse dia de hoje. O caboclo industrial que foi executado é a tua cara, Ivan. Deus me perdoe. É não, Ivan, é não. É mentira. É não, né? Mas é parecido com o Ivan. Olha, Deus me perdoe. Vai lá, continua a tua história. Eu quero mandar um beijo para o meu neto, Ítalo, Richard e Gustavo, né? Que está fazendo aniversário. Hoje ele está completando oito anos de primaveras, né? Que Deus possa abençoar, seja esse jovem, essa criança ainda, que não é uma criança ainda. Oito anos, né? Seja abençoado por Deus, né? Sempre obediente aos seus avós, né? E se não for, fica de castigo, hein? É, lá em casa o avô aqui, o avô cascadura aqui, pega pesado lá com os netos. Não tem esse negócio de, é porque é neto que tem que brincar, né? Tem uma brincadeira, tem um momento de alegria, mas também tem um momento de choro. Rapaz, tem um chumaço de cabelo empiado aqui. Tu está parecendo cebolinha hoje, olha aí. É verdade. Eu já estou tentando abaixar, não consegui. Qual o meu nome do neto, Thiago? Richard Gustavo. Richard Gustavo. Aí, Richard, você vai virar para sua mamãe e vai dizer, mamãe, mande um pedaço de bolo para a tia Márcia, pelo vovô, que ela quer comer, tomar um cafezinho. Isso aí. Vai, vai, te bora, vai. Obrigada, Carlinhos. Vamos lá falar do nosso Agora Impresso de hoje. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade. Esse é o nosso Agora Impresso de quinta-feira, edição de número 1352. Você que está aí do outro lado, olha só. A gente destaca aqui essa manchete de capa, infelizmente, industriário executado por Bandu. O industriário Eberson Ferreira, de 28 anos, foi algemado, espancado e morto a tiros. Uma tristeza. Uma outra vítima tentou impedir o crime e levou o tiro no queixo. Está uma violência danada. Infelizmente, esse é o destaque do nosso Agora Impresso de hoje, que traz também, óbvio, mais um sorteio do Semanas Premiadas. Essa é a capa que o Cris Loureiro tira lá do nosso portal em tempo. É por isso que a gente está trazendo para você, é por isso que a gente mostra para você aí, essa, eu acho que é só o perfil, Ivan. Olha, aí a pessoa, quando começa a falar sozinha, na realidade, eu não estou falando sozinha, minha gente. Eu estou contando para vocês, tá? Eu estou começando aqui do Anacimento, lá dentro. Essa capa, deixa de novo rapidinho a tela, Cris. Do lado direito, superior direito, aí você está acompanhando no seu vídeo um quadradinho pequenininho e um quadrado maior, né? Quando você compra o seu Agora Impresso, esse quadradinho é o número do sorteio, que é o sorteio de hoje, que é o sorteio de número 4. E esse número aí vai ser a sequência de números que a gente vai sortear no final do programa. Mais uma edição de Semanas Premiadas. Ontem, a Milena Matos veio buscar os 200 reais dela, do primeiro e do segundo sorteio, que foi acumulado. E a gente já sorteou mais um número ontem. Então, o ganhador tem que vir aqui até o horário do sorteio. O sorteio acontece no último bloco. E é importante dizer que, se ele não comparecer, ele não deu notícia. Ainda não ligou para cá para a TV, não disse que ganhei, não disse que está com o jornal, não disse nada disso. Se não comparecer até o horário do sorteio, que é no quinto bloco, vai acumular o prêmio. Então, tem 100 reais para entregar para o ganhador de ontem. Se o ganhador não comparecer, a gente vai sortear de novo, fazer outro número aqui, e aí vai ser 200 reais. E sempre vai acumulando. E no final do mês de março, no dia 31 de março, são 30 mil reais e mais uma moto. Está aqui, olha. E é importante dizer para você que compra o seu agora impresso, que você precisa guardar o jornal. O jornal tem que estar a capa e a contra capa, né? Aquela capa abertinha. A primeira capa e a última capa. Tem que estar íntegra, não pode estar rasurada, principalmente em cima dos números. Não pode ter rasura, não pode ter nenhuma marcação, nada. Porque senão, a lisura do seu jornal vai ser perdida e você não vai ganhar o prêmio. Então, é importante a gente deixar essas informações. Guarde o seu jornal até o dia 31 de março. Se você não ganhar nenhum dos sorteios diários, você pode ganhar os 30 mil reais e mais a moto no dia 31. Fica atento, fique esperto. O nosso agora, para quem não comprou o jornal, também pode ter a versão digital, ler a versão digital no nosso portal. O portal em tempo está no ar aí todos os dias, trazendo as notícias da hora para você que está aí do outro lado. Trazendo, principalmente, o nosso jornal em tempo na versão digital e o nosso agora impresso na versão digital. Além, é claro, dos vídeos que você acompanha nos nossos telejornais. O Jornal da Manhã, o Boletim da Manhã, apresentado pela Priscila Gama todos os dias. O Agora, às 10h50, dia de terça e quinta e às 11h, dia de segunda, quarta e sexta. O nosso jornal em tempo, às 6h da tarde, 15 minutos, 6h e 15 minutos da noite, e o Boletim da Noite, que vai ao ar às 9h da noite. Então você fica muito bem informado neste site que foi auditado pelo Instituto de Verificação da Comunicação. São mais de 200 mil pessoas, todos os dias, que vão lá olhar o site, verificar quais suas informações, dar uma olhada nos blogs parceiros, ouvir as rádios, a rádio, nossa rádio web, que está lá sob o comando do aniversariante do dia, o Lobinho e o Emir Fadu. Então, o nosso site é assim, cheio de informações, cheio de notícias para você que está aí do outro lado, e principalmente, para você que acompanha, faz dessa visão do jornal e do site todos os dias, a sua rotina. Essa visita que você faz ao nosso site todos os dias faz parte da sua rotina. Mais de 200 mil pessoas. É um número bem expressivo, viu? Então, está aí todas as informações que você precisa saber em tempo real e os vídeos dos nossos telejornais, você acompanha tudo no site. São 11 horas e 6 minutinhos. Não se esqueça de participar conosco pelo nosso WhatsApp 991537959. Manda aquele vídeo. Você que está aí se sentindo feio e está precisando arrumar um namorado, você que está se sentindo feia e está precisando arrumar um namorado, se esperta, garota. Essa é a sua oportunidade. Manda a sua foto, mas faz também a sua denúncia. Reclama os problemas da sua comunidade, porque o Agora desta quinta-feira já começou.